Eu e você E ninguém mais Dois corações Em o sol Eu e você E ninguém mais E o nosso amor É, Juana É, cuida do amor E o nosso amor Olha, Juana É, cuida Ai, que o meu amor É, cuida É, eu e você E ninguém mais Dois corações Suja Marcial E ninguém Cuida é, soube E o nosso amor Oh, oh, oh Juana É, eu e você É, ai, como eu amo Eu amo É, eu e você E ninguém mais É, e dois corações Eu e eu e você E ninguém mais Onde é, eu e você É, eu e você É, eu e você E ninguém mais E o nosso amor E o nosso amor, olha a Joana, e o nosso amor, olha a Joana, e o nosso amor, olha a Joana. E o nosso amor, olha a Joana, e o nosso amor, olha a Joana, e o nosso amor, olha a Joana.